O que é o Senhor das Portas? Deixa eu só ver por onde que era que eu tinha que ir, eu acho que era aqui dentro né, provável, é aqui mesmo, a gente desce a gaiolona ali ó, tá, só seguir reto aqui e encontrar ela, ah mano, tomara que seja ela aqui agora, área de observação de fornada, papai do céu, eu acho que não é, pode falar a verdade, eu acho que nem é aqui que mata essa bruxa mesmo, mas vamos embora, vamos embora, vamos procurar ela, a gente desce aqui, desce aqui de novo, acho que não deixei nada lá atrás não, tem que ativar, ah tá, beleza, entendi. Tá, dá uma porradinha na cabecinha ali que ela anda, a música desse jogo é tão bonitinha né cara, olha tem um caroço aqui, a gente pega, tá, o que que tem aqui, nada, só mais cabecinha pra nós bater, bateu, Nossa, ele vai pra frente quando ele bate, eu esqueci esse detalhe, se eu cair ali eu acho que eu, acho que eu venho de óbito hein, Aqui não tem mais nada, a gente pode descer ali ou empurrar aqui, o que que acontece se eu deixar esse negócio aqui no meio e pular aqui embaixo, ele volta, deixa eu ver Ué, tá pera, eu acho que se eu dar uma flechada, ele, ele, ele anda, eu acho, tá, nossa, acho que, acho que os desenvolvedores, não acharam que alguém seria burro de fazer isso que eu fiz agora né, ah não, ele volta pra cá quando eu piso ali, tá, beleza, entendi, 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 então eles pensaram na burrice, na burrice humana de alguém como eu então, isso é muito bom, vamos ver o que que tem pra cá, Tá, aparentemente nada aqui, tem um portão, uma portinhola que abre, mas eu não sei abrir ela, por enquanto Segue andando, olha, tem um negócio ali pra não colocar fogo, mas não dá pra não colocar fogo ainda, eu tenho que abrir esse portão ali ó, eu acho, assim eu espero né Como é que eu vou pra ali? Ah não, ele, nossa mano, eu sabia que ia acontecer isso né velho Tá voltando? Tá, tá voltando Puta que pariu, vambora, vambora, vambora É porque esse bosta, ele, ó, 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 tá vendo, ele vai batendo e vai andando pra frente Aí a gente tem um pequeno problema né, aí pronto Dá uma coisa pra cá? Não, olha, eu perdi um palito de vida velho Nossa, é o nosso amigo cabeça de panela, olha lá, ele tá dentro do vidro velho Ela pegou ele, como assim velho? Olha aqui Afinal, eu não sei agora se ela gosta dele ou não, se eu entrar aqui eu morro? Ah, nem dá pra entrar né, tá, vamos por aqui Aqui Eu não sei onde que eu tô indo, eu só tô indo A gente vem reto aqui, porque reto é sucesso Não, não cai não, aí pronto Podia ter um mapa aqui né cara, ia ajudar bastante Uh, olha aqui ó Nossa, eu fui na mosca sem querer Mas beleza Eu avisei corvo Mas você insiste Não sei se isso é admirável ou pura idiotice Eu acho que Eu acho que é idiotice sim velho Eu não queria estar aqui não, tenho que concordar com você Não, é idiotice com certeza, é com certeza, foi o que eu acabei de falar Agora, se me permite Preciso falar só com esse rapazinho irritante aqui Espero conseguir fazer ele entender as coisas Nossa, ela vai fazer uma vaga cerebral nele né Agora, por favor Vá embora Tá, ok, eu não vou embora Olha, ela consegue teleportar o cara também Nossa, eu não vou Ah, eu tenho que botar fogo aqui no carvão Tá brilhando aqui ó Tá, botando fogo Rapaz, esse cofre é O cofre me vira carvão mano É a primeira que eu vejo tá Devo admitir pra você velho É uma má ideia? Não é uma ideia cara Mas, quer dizer Com esse funcionamento ali é um pouquinho É, é É uma ideia sim vai Eu vi uns vapores saindo ali Não me dá dano não né Uh, vai vir bicho aqui Pera Antes de eu fazer vir bicho aqui Ó, tem um Tem um Tem um Negócio ali A gente vai ativar Ah, não dá pra ir Porque não tem como ir ali velho Tem que subir Esse cofre inútil não Ah, é um checkpoint Tá, 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 tá Eu pensei que era bicho Ok, a gente pode entrar naquele checkpoint Só pra Resetar a vida né Ah não Não precisa não Vambora, vai Vambora, vambora Vambora Um 3 palito de vida já é mais que o suficiente Um palito de vida pra mim já é o suficiente Agora imagina que a gente irá 3 Tá, não sei o que tem que fazer aqui Provavelmente a gente tem que botar um fogo ali Tá Com certeza Nossa, tem um Tem uma bola de lama aqui dentro Olha lá Olha lá Olha lá Isso realmente dá trabalho Tô até vendo Olha aí Olha os filhos dela aqui Nossa, ele se multiplica ainda Eu não conheço Eu não sei como é que mata ainda Nossa Eu não conheço os ataques dele Tá, entendi 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 Agora já conheço já Ele bota um espinho ali E pronto Aparentemente tem que dar 5 5 golpes pra matar Nossa, essas bolotas de lama Vai sair dali Se os filhotes dela é 5 Imagina esse bichão ali E tem 2 ainda Vamos subir aqui Tem nada a fazer aqui, né Por enquanto Olha só aquilo lá Hum Olha a musiquinha Mais bolota de lama Ah, você Você é o bicho que gira, né Isso Deixa eu tacar fogo nele Essa mais gira e fogo Nem dá dano, velho Ela serve mais pra Quer dizer, dá dano Eu não sei o que dá, né Mas Ela deve servir mais pra Pra acender as coisas Ih, bicho novo, hein Já não gostei, ó Bicho, coloca veneno no chão, velho Pera aí, mano Na moral Ah, tem que acender ali Tá, 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 tá Passar pra cá Acender Calma que eu vou acender Nossa, filho do amor Não Um minuto, por favor Um minuto Só um minutinho Só um minutinho que eu volto lá, tá bom Beleza Voltamos aqui no bichão Que fica cuspindo ali Na gente Deixa eu passar pra cá logo Aí Agora eu vou colocar fogo aqui Ah, cara Ah, cara Sério Ah, mano De novo, cara Mano E aí, você não cansa não, hein, mano Para de cuspir Calma, calma, calma Calma, calma Ele vai cuspir aqui Nossa, ainda bem que essa parada não me deu dano A gente passa por aqui agora Eu vou sabugar ele ali na porrada Não vou sabugar, né Nossa, isso aqui vai ser muito difícil, velho Tá Nem pense nisso Olha isso Ele vai mais pra longe Pra conseguir ter mira É inteligente, velho Ai Nossa senhora Como é que eu vou passar daqui? Ai, mano O cara é mais inteligente que eu Pera aí Nossa Vem, passarinho Bora Só hora de brilhar É agora Nossa, mano Na moral Ele dá dano nos amigos dele também Olha lá, olha lá Não dá não Pera, como é que eu matei aquele ali tão rápido? Olha lá Olha lá Olha lá O bicho está utilizando a inteligência avançada dele, velho Ai Nossa, qual Uh, pensei que tinha me dado dano Meu Deus Calma Nossa, será que é a pior que tem, velho Nossa, está vindo mais Está vindo não Agora é mago Agora é É É É bicho cuspindo verde em cima de mim Sai Deixa eu trocar pro arco Olha lá Mano 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 Ok Tá Matou É só fazer ele atirar em cima dos amigos dele Ó Ai Quase tomei dano De bobeira Tá Não foi essa Agora eu te melo Nossa Vai ficar cuspindo aí Vai ficar cuspindo Isso Corre mesmo Passarinho Vem 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 Uh, quase Isso Vai Pelo visto De perto Você não é nada Meu amigo Nossa O bicho Além de morrer Ele peidou ainda Antes de morrer Ainda me deu dano Mas eu sei que tem um jarro aqui Deixa eu comer aqui Meu Pokémon Aí pronto Nossa senhora Esse aqui foi irritante Vou te contar Não queria dizer não Mas Eu consigo testar um pouquinho A paciência A gente vai trocar aqui agora Pra fogo E Acender a fornalha ali Esse daqui Tá vendo esse bicho aqui Pode ser Tá até vendo a merda Que isso vai dar Nossa É muito Ai 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 Eles são Eles são É Razovalmente fácil De matar Vai Eles só se multiplicam Mas O ataque deles É lerdo Ok Ó Tem mais um negocinho Se eu quiser Botar aqui Pra me Comer depois Recuperar a vida Deixa eu ver Pra cá Aqui só tem um pinão Na casa própria Deixa eu trocar Pro meu arco Nossa senhora Dá pra Esse aqui é o O Legolas invertido Calma Beleza Esses bichos Estão de efeito de barro Aqui Tá vendo aqui Pois é Tudo fácil de matar Pra que Daqui eu dou aonde Deixa eu andar pra cá Porque eu tô curioso Pra saber onde é Que eu vou dar Tá Não dou lugar nenhum Isso aqui Opa Calma Que eu sou só Morrer Aí Tá 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 Onde é onde? Ah É pra pegar o O caroto Nossa Parece que eu tinha perdido Tá Pra pegar o carocinho Ok Vamos pra aqui Por baixo agora E aí eu subo aqui Eu espero que seja Aqui E aqui Ok Deixa eu trocar De fogo Botar fogo aqui Nossa Não vai dar tempo Não Não tem problema A gente vem pra cá E espera E esse daqui Tem que ativar Aquele ali Eu acho que eu vou pegar E dar a volta ali Com certeza Já matei a charada aqui Se o Prêmio fosse Um milhão de reais Eu já tinha acertado Ok A gente pega aqui Desce aqui Nossa lá vem Lá vem Lá vem Lá vem um bichão Que eu falei que ia ser fácil Deixa eu ver Ele tá sorrindo Ah que bonitinho Ele tá sorrindo pra mim Nossa Ah tá Ah é fácil Ele só vai se multiplicar Agora em quatro E depois matei Pronto Calma Foi quase Beleza Ah é uma bolatona De lama Tadinho Nossa Esse daqui explode Você acha que eu esqueci Nossa Eu só não contava Com esse daqui Fazendo isso Porque dele eu esqueci Do outro não Esses daqui São os meninês São São os sobrinhos Daqueles grandão E aqueles grandão Eles comeram demais Ai aqui Nossa Você 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 É insuportável Bate Nela Socorro Imundo Muito obrigado Ah tá Pega aqui Agora Vem pra cá Cuidado pra não cair Porque Uh se ferrou Não sei nem o que aconteceu Mas beleza Sai Vamos recuperar aqui Eu preciso de um vaso Pra me comer um pokémon Botar fogo aqui Nossa Lá vem Lá vem Uh Foi quase Dá uma afastada Olha Eu vou te falar aqui Uma coisa Esse aqui É um dos piores ataques Do jogo Mas Eu vou usar Simplesmente porque Eu posso Se a gente parece Me dar um ataque leve Com um ataque pesado Ficaria melhor Mas Como não pode A gente Trabalha o que tem Beleza O bichinho quase me atacou ainda A gente botou fogo ali Pra que Não sei Sobe aí Ok Ok Uh Aqui ó Agora achei O porquê que a gente botou fogo ali Nossa Vai ficar cuspindo aqui Infinito né Eu acho Ai Vamos lá Nossa Lá vem Tem um verdão ali ó Bicho inteligente Ai Ele vai me dar dano Quase Nossa Mano Ok Oh Vamos lá Não Nossa Esse bicho verde Ele tem a mira diferenciada Olha lá Ele perdeu meus movimentos Nossa Ele me bateu Morri Morri Agora morri 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 Serra da penha Calma que eu volto ali Um minuto Só um minuto Lá vem Lá vem Lá vem Lá vem o verdão Ainda bem que ele dá dano nos amigos dele Mas essa nuvem tóxica que fica aqui Ela me machuca Eu tenho que ficar nos cantinhos Ele vai atirar aqui Olha lá Deu dano no bichão Ok Eu tenho que fazer ele matar Eu tenho que fazer ele trabalhar pra mim Ai Me deu dano Nossa Quase que eu morri Quase que eu fui Sua vez verdão Nossa Vou te falar Esse verdão É insuportável Mas esse aqui Também é Então eu tenho que matar ele Calma Você tá achando Você vai me bater aqui Com essa Com esse totem Na mão Olha lá Olha lá Eu não tinha visto aquilo Da última vez Tem um caroço aqui A gente pega já Eu perdi uma vida ali em cima Nossa senhora Vacilo Tá vamos vindo aqui Eu tinha um caminho ali atrás Que eu podia pegar Eu vou lá Não vou não Vamos embora Vamos seguir reto Vai Eu não sei nem o que tem Naquele caminho Eu vou chegar Não vai ter nada Uuuh Tem o O O O cabecinho Eu esqueci Eu esqueci dos ataques dele É tudo feito de barro Aqui Nossa Dessa vez não Dessa vez Você não vai me pegar não Porque eu tinha esquecido Os ataques Agora eu já lembrei Tá Vamos ver o que tem Uh Dá pra colocar uma sementinha aqui A gente já põe Deixa eu só quebrar Essa aqui Ah tá Vai que era um inimigo né Já matava também Ah Erazão 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 Beleza Que cagada Aquilo lá foi cagada Admito pra você Tá Isso aqui Se eu cair Eu me machuco né Óbvio que eu me machuco Pera Toma Toma Nossa Não morreu Rapaz O bicho caga A bolinha verde Rápido hein Ele nem se esconde direito Já tá cagando ela Tá Lá de novo Ok Nossa senhora Nossa Lá vem Lá vem Lá vem Olha os insuportáveis ali Ai Quase Nossa Mas é muita coisa acontecendo Na tela ao mesmo tempo É pra atirar ali Isso é inútil né Por que que ele tá atirando nela Assim como eu tô mirando nela Tá com mira automática Não sei o que que é isso Eu nem mirei Hein Qual que é melhor Então aí Três Deixa eu atirar logo nisso aqui Antes que eu chegue de perto É uma porrada Porque A minha A minha imbecilidade é grande Tá Daqui a gente dá um tapa aqui Ok Deixa eu recuperar Ah Esse aqui também Esse aqui recupera meus 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 poderes mágicos ali também Onde é que eu vim parar? Mano Onde é que eu vim parar? Eu não faço a minha ideia Eu não sei Só sei que provavelmente É pra vir pra cá né Vambora Tomara que seja Ah não Olha quem tá ali Olha quem tá ali Olha quem tá ali Olha quem tá ali Vai Tá Deixa eu pular aqui Ah daqui era pra acender a fornalha ali Meu Deus do céu Mas com Pera Tem como ir daqui pra lá? Ah tem Tem sim Uh foi quase hein Devo admitir que você Mano O que que aconteceu velho? Esse bicho me deixa te ultar da aço velho Tá Daqui a gente A gente passa pra cá Eu não sei Ah tá Liberou o pistão ali Nossa ele me acertou ainda De novo Cara E daqui O que que eu faço aqui? Ah ali ó Não Não Acerta essa porra aí velho Tá ok 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 Meu amigo Mas é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo velho Tá 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 Liberamos ali Corre 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 do bicho verde Ó Eu não cheguei Ai Não cheguei tão longe pra morrer na praia Uh Isso Mata seus amigos Mata seus amigos Mata seus amigos Não Você não vai matar Eu me recuso a morrer pra esse cara velho Na moral Tá Olha Vou ser sincero pra você Eu vi um bicho botando espeta ali E não pegou em mim Eu não sei como Ai como que não pegou Nossa Nossa senhora da puta Eu sou muito ruim velho Meu amigo O que que aconteceu ali bicho Não mentira Eu não sou ruim Eu sou O melhor do Brasil Nesse joguinho aqui Tá 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 Voltamos aqui Onde que a gente tinha que voltar A gente já vai passar correndo já Porque O bagulho é doido Ó Só passar correndo Só passar correndo Dá tempo Vambora Aí aqui Aproveitar aqui Aquele bosta Daquele bicho Tá lá atrás Ainda Por enquanto Né Enquanto ele não vem pra cá Já vou Vamos sublincar Esses bichos aqui Ok Tá Tá Beleza Agora só falta ele Ele tá ali na frente Uh tem um caroço aqui Muito bom Muito bom Seis Olha ele aí Vem Posso ir pra onde irmão Ele tá uma bugadinha Muito bom Ainda bem que não me seguiu Passei tão rápido Nem ele esperava Nem a inteligência dele Sobre-humana Uh Você não rapei diamond não Agora eu tô esperto Nem a inteligência Sobre-humana dele Esperava que eu ia passar Ali tão rápido Assim Daqui a gente já Pera O que que eu vou fazer aqui agora E aí jogo Ah tá É pra eu vir pra cá Beleza Tá Vamos pra cá agora então Uh Saí naquele lugar lá Que eu falei Nossa A pessoa cai aqui Eu ia ter que passar Tudo de novo Ah mas nem Nem brincar com um negócio desse Nem brinca com coisa séria assim Tá Aí aqui agora a gente Vem aqui pra cima Cara eu juro pra você Que eu não faço a mínima Deira o que eu tô fazendo Eu não Eu só tô indo Entende? Quando você só vai Pois é Vamos plantar a semente aqui Não vou consumir agora não Que eu posso voltar pra cá Estou cagado né Ah Falei aqui Já mata as gororoba aqui Ok Matamos as gororoba Agora a gente já sobe aqui Foi eu que liberei esse lugar aqui Eu acho que foi né Nem me lembro Nem me recordo mais Ai Ah dá tempo de matar eles antes Não pera Não liberei nada Isso aqui é uma forja? Não Ah tem que vir aqui de cima E bater lá Ah tem dia Tem dia Ok Já sobe aqui Uh agora a robona Essa aqui não dá tempo De bater né Até ela morrer não Ok É 3 ish Dá um dash Ai Nossa Que burrice Nossa Que burrice Pera Essa agora pra mim Tá entrando no meu ouvido Aqui só pode Porque isso Não vai acontecer de novo Não Daqui É pra ir pra onde agora Não sei né A gente vai descobrir Pera Ah dali Tem que ativar a forge Toma Ativamos Já sobe aqui agora Speedwander Tá aparecendo isso aqui Agora tá Agora tá igual Eu virei um Speedwander De Death's Dog De Death's Dog E sem tomar dano Ignora aqueles 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 Ainda bem Ó Se a pessoa Se esse bicho pulasse Em cima de mim Não desse dano Podia ser Bem pior Não podia Pois é Pelo menos Isso não acontece Ok Matamos ali já Nossa Eu preciso de um De um jarrinho Daquele Pra encher minha vida Eu tô sentindo Coisas Perigosas Vindo aqui Um Olha ali ó O que que eu te falei Mano Eu vou morrer Não vou Nossa Eu vou Não vou Não vou morrer Porque eu sou Muito bom Eu vou voltar A gente Matar esse cara Porque depois Na hora da volta Ele pode me matar Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Com cuidado Tem que ser Na cautela Aqui Porque Qualquer movimento Pode ser perigoso Toma Só vez agora Toma Ok Uh Olha o pratinho Que eu queria Que delícia Uma sementinha Nossa Melhor coisa Que tem Tá Daqui Agora A gente Entra aqui Ah é a bruxa Eu acho Creio eu Eu acho O que que é isso aqui Ah a gente ativa a porta Isso Vamos lá Comprar um 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 Como é que é o nome Um upgrade Tá Aqui o que que eu vou comprar Eu vou pegar Isso aqui é o que A habilidade Você vai fazer Ah tá A minha testa Deleva o dano Ah tá Não me lembro Deleva o dano Ficou quase no uso isso né Eu sou mais na porradaria Mesmo Porrada louca Então Eu vou pegar Atacar com rapidez É bom hein velho Eu vou pegar isso daqui Tá Porque Porque eu quero A gente ataca mais rápido Agora Ó Tá bem Tá Um Tá a mesma bosta né Mas Mas serve né Eu acho Qual a porta que eu vim de lá agora Foi essa Mano Vou te contar aqui Que Hum Minha memória As vezes Dá umas falhadas Rapaz Se eu te falo Esquece Que eu nem fiquei muito tempo Procurando a porta Tá bom Isso é impressão sua Ah lá vem Lá vem Lá vem Nossa eu vou morrer né Olha como é que você fala comigo hein Sua merdinha Não é seu merdinha Você é a merdinha Corvos nunca fazem o que a gente manda Por que eu queria fazer Eu sou um corvo Estou aqui tentando salvar vidas Não entendeu A morte não consegue enxergar Enxergar aqueles Que ocultaram a força vital Dentro de uma urna Eu posso tapear a própria morte Não pode Eu sou a morte É aí que você se engana Minha velha Você e eu temos uma coisa Em comum um corvinho O mesmo empregador Mas Ai de mim Ele não pode ficar sabendo De tudo que você viu Não se preocupe Vou colocar As suas cinzas Em uma urna bem bonita Então vem 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 Nossa Lá vai Ela parece uma bruxinha Daquele joguinho Ah Eu esqueci o nome do jogo agora Até que transforma os bichos em galinha Eu esqueci, enfim Vem Vambora Estava tocando música de anime agora Vem Isso Vem tacando essa garrafinha para o meu lado Ai Nossa Ela tem muita burrice Não, é disso É burrice Eu não deveria ter tomado aquele dano ali Convenhamos aqui Esse dano não existiu Ah O velho sabe dançar também Eu acho que eu deveria ter aprendido a dança Aí vovó Eu acho que você mostrou coisas para mim E para as pessoas que estão assistindo em casa Que eles não mereciam ter visto O que está acontecendo Ai Nossa Um corvo burro caiu ainda O que é isso? O jogo bugou 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 O jogo desbugou Nossa Ó Em minha Nossa Em minha defesa O jogo bugou Então Vai Cospe Nossa Cara Se o jogo não tivesse bugado Eu ia matar ela de primo Quer dizer Eu vou matar ela de primo O que eu estou falando Isso É só rebater É só rebater Ok Ok É só rebater Não tem segredo Pronto Por que eu fiquei preocupado Aquela hora Vamos jogar essa fantasia A gente rebate para cima dela Como deu Porque Porque eu não sei Isso aqui É para perder movimentos Uh Está rachando já Nossa Ai Morri Calma que Nossa Essa vovozinha Você sabe Ela está Ela está no grau Aqui já Já nasce aqui No pé dela Vem Vamos lançar tango Comigo aqui Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vem Eu tenho que tomar cuidado Porque Dessa vez não Esse fantasma Esse aqui é perigoso Esse aqui nem tanto Esse aqui eu só tomo Se eu for burro Esse aqui não Esse aqui é realmente perigoso Nossa Para de mostrar isso aí Para mim Na moral Ela está me constrangendo Muito Tá Não sei se eu dou risada Dela Ou se eu fico com dó Está dentro Isso Ok Eu vou Tá Eu também Deu para dar um hit Esse aqui é perigoso E esse não Ó Está rachando Já Ela atacou Três Está ficando mais apelona Toma Dá um ataque forte Né Pronto Nossa Eu estou vendo Ela começando a atacar Sabe o que Esse monte Ai Eu tomei ainda Eu nem vi aquilo Cara Que mentira Nossa Eu esqueci Que ela pulava Assim Vai Começa a atirar Vai Esses negócios Que eu vou rebater Tudo Parou Já posso Já posso chegar Eu pensei que ela ia pular Assim Tá Tacou Perigoso E tacou Não Perigoso Eu nunca Eu nunca vou acertar Essas fantasmas Nela Sejam sinceros Aqui Tem que ser sincero Um com o outro Uhum Três tapões Estou começando a pensar Que eu podia Ter pegado Uh Quase que eu Quase que eu tomei Quase que eu tomei Quase que eu tomei Nossa Tá rodando Tá deixando Tá deixando Treco Agora Olha lá Olha lá Uh Quase Eu esqueci que ela fazia isso Você não era tão Tão Apegada A seus jarros Por que você tá Quebrando Tanto agora Vem Tá quebrando Tá quebrando Tá quebrando Tá Vou jogar os Os fantasmas Camarada Para o meu lado Toma Como que eu matei ela Ah eu cuspi Eu cuspi o fantasma Verginela O alma dela ali Ah foi fácil Vai Easy peasy Isso aqui Mais fácil Que só dois desses Alô Eu acabei né Não tem segunda fase De chefão não Assim espera Tem segunda fase Ah não tem Isso Estamos aqui Reunidos hoje Em lembrança De uma mulher Conhecida Por muitos nomes A bruxa das urnas A feiticeira da cerâmica Maga da argila Moira oleira Que? E é claro Vovó Mano Eu sabia que era Minha avó Eu falei Desde o começo Quando eu vi ela Se você fotar uns vídeos Atrás Você vai ver Falando que era avó Ela foi motivada Pelos seus instintos Maternais E consumida Pela obstinação De enganar a morte Dedicou a vida A paixão que tinha Pela magia Reanimação Poções E vasos A jornada dela Está concluída E agora Ela está em paz Vamos fazer silêncio Em homenagem a ela Prestem suas últimas Homenagens O tempo Dela neste mundo Acabou Acabou mesmo Acabou 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 Meu Deus Você só falta Agora me dá salão Na moral Eu cansei desse lugar E aí irmão Pelo visto Nunca vou me livrar Dessa panela Na cabeça Eu acho que você Nasceu assim mesmo Ela tinha razão Ainda assim Espero que ela Encontre paz Nela em vida Ela finalmente Poderá reencontrar O vaso vovô Pera O vaso vovô Nossa Isso foi uma piada Isso foi uma piada Muito ruim Perdão pelo deslize Minha cabeça É literalmente uca Eu sei Não tem sopa Dentro dela Com sabor de Creme de amêndoas Eu espero Falando sério agora Descanse em paz Vó Tá Ok E quem é esse cara É pitáfio O coveiro Ela se vai Assim como viveu Com uma urna Na cabeça Tá Todo mundo ficou triste Aqui porque a vovózinha morreu E é isso E eu pego aqui E sai fora Ah Lembrei 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 Mano Eu entrei naquela porta E aí eu saí Num lugar totalmente diferente Agora Que lugar é esse Nossa Quem é esse cara Uh Quase que eu caí Vamos lá Ah tá Precisa que era pra bater nele Aparentemente não Nossa Tem muitos caminhos pra mim Deixa eu Ah Aqui não tem Tem muitos caminhados É um caminho linear É só ir retos Aí ó Onde que eu cheguei Uhul Olá Como vai Senhor das portas Pera É senhor Ah Pensei que era uma senhora Mano Pera Oxe Ora Um corvo Olá Como exatamente você veio parar aqui Ah De que adianta ter Comando sobre todas as portas Nesse mundo Se meus servos nunca se lembram de trancar Por que você está aqui afinal Eu não sei Não vejo um corvo há muitos e muitos anos Vocês ainda tem esses bicos É eu acho que é isso que um passarinho tem Legal Isso é esquisito não Um passarinho de boca Pensa só Nossa eu não quero nem pensar nisso Cito uma enorme energia de alma emanando de você Corvio Estranho Me parece muito familiar Ah É por isso que você está aqui Você veio em busca de uma recompensa Eu não mano Nem sei o que eu vim fazer aqui velho Olha a cara do meu corvo Ele não quer Ele não está nem Mano Muito bem pequeno Mano Isso foi muito estranho Muito bem pequeno Parabéns Tá ok Agora seja um bom passarinho E entregas no seu repositório Não é preciso trazer as almas diretamente para mim Tenho assuntos mais importantes a resolver Tchauzinho Mano o cara me chupou velho Ele quer Pera O que? Não pera Ele Ele O que aconteceu aí Não entendi Ih rapaz Sei não Esse cara aí está meio suspeito Devo admitir aqui Acho que está duro para mim abrir aquela porta lá Ih Já canta a pedra aqui Que ele é o boss final Eu acho O que você está fazendo aqui Já encontrou sua alma designada Espera aí Você pegou uma alma gigante Mas é errada Não consigo processar isso Como você conseguiu? Esqueça Volte lá e encontre sua alma designada Mano Mas eu já tenho uma alma gigante Por que você Ah Enfim Olha o anel ali Tem um igual Ok Eu tenho que ser sincero para você Mas eu vou descobrir E no próximo vídeo Eu já vou estar na Seja lá onde for Eu não faço a mínima ideia Então no próximo vídeo Eu já vou começar Para pegar a próxima alma gigante A gente já pegou uma Aqui Que é a vovózinha Aí faltam só essas duas aqui Ok Então no próximo vídeo A gente já pega Mentira No próximo vídeo Eu não vou pegar nada Mas a gente já vai atrás dessa E quem sabe no outro A gente já pega ela Talvez Quem sabe O boys aqui foi fácil A vovózinha foi fácil Foi mais fácil Do que aqueles bichos Que ficam cuspindo lá Então Eu morri menos Do que propriamente dito Naqueles outros bichos Então A gente vai atrás dessa Soltar uma No próximo E No outro Ou no próximo No centro Já pega Enfim Vai lá saber Nem se é o que eu estou falando Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nos vemos no próximo vídeo Até mais Falou Valeu Tchau